Oi pessoal, bom dia. Virou notícia, você confere aqui. Hoje, bem cedo, criminosos foram flagrados roubando carga. Os produtos foram levados para o interior da comunidade Santa Tereza, em Belfort Rocha, no estado do Rio de Janeiro. As imagens feitas pelo Globocop, às 6 horas e 35 minutos, mostraram toda a ação dos criminosos. A polícia chegou ao local da descarga 20 minutos depois, e os bandidos fugiram. Tudo isso foi acompanhado ao vivo pelos telespectadores do telejornal Bom Dia Rio, da TV Globo. Nas imagens, era possível ver dois caminhões na comunidade. Um deles era manobrado pelo próprio motorista, feito refém. Às 6 horas e 45 minutos, era possível ver pessoas levando parte da carga para uma casa verde. Às 6 horas e 50 minutos, um blindado da polícia militar estacionou em frente àquela casa, mas os bandidos já tinham fugido. Policiais, na sequência, devolveram caixas que estavam no chão ao baú do caminhão. O refém não se feriu. O porta-voz da PM, o coronel Mauro, diz em entrevista ao Bom Dia Rio, minutos após a ação, que o roubo de cargas é um desafio para o Estado. O militar reforçou um antigo apelo para as pessoas de bem que querem a paz não comprarem carga roubada. Ele lembra que só há roubo de carga porque tem pessoas que vão querer comprar esses produtos mais baratos. Abre aspas, a sociedade precisa se posicionar, mostrar de que lado está, porque sozinha a polícia militar não vai conseguir resolver isso. Fecha aspas, ressaltou o coronel. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho